Música Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um De Frente com o Gabi. Bom, primeiro de tudo, eu queria, sim, fique quieta moça, o problema é meu. Primeiramente, eu queria falar com o patrão do Silvio, porque eu achei uma falta de respeito com a minha pessoa e não falar que eu vim para o SBT. Não, ridículo. Eu não gostei, já que eu tenho propostas da emissora Globo, então você fica esperto, porque eu tenho talento. Viu, Silvio? Cadê o Silvio? Nessas horas ele se esconde. Então, vamos começar a instalar o nosso programa. Então, está cheio de personagens incríveis. E vamos começar aqui com o Tio Dér, que ele que é um grande, ele que é ministro, ele é pegador, ele é muito... Nossa, eu até escrevi. Ele é produtor de vídeos, ele mexe na rádio, ele é uma pessoa sensacional. Dizem até que ele é o... produção, o microfone, o que está vendo? Não, 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 por favor, né? Meu programa é o que manda, meu microfone é lá em cima. Sim. Olá, Andréia. Se não se sente, Silvio, vamos começar mais um programa de frente com o Gabi. Gabi! Gabi! Minha filha, hoje eu vendei meu... fica quieta. Gabi, ai, 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 fica de boa. Vamos lá. É... André... Oi, Andréia. Mais um pedaço de bolo, hein? Tudo bem, Andréia? Andréia, me conte, me conte, me conte... Como foi, como foi, o que houve na realidade? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? Não estou entendendo. O que é isso? Coluna. Eu sei que é com o mundo, mas a dor, por que sentir tanta dor? Sim, vamos ao nosso próximo, eu vou entrevistar hoje, porque esse daqui está realmente precisando de uma cama. Vai com Deus, irmão. Segura na mão de Deus e vai. Obrigado.